Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal trazendo pra vocês aqui mais vídeo de Far Cry 5 e agora de AK-47 dourada rapaz Lembra que no último vídeo eu terminei, né? Eu liberei esse posto aqui e aí depois até apareceu que tinha liberado algumas vantagens lá no meu inventário, não sei o que Pois é, então, o que tinha liberado é exatamente a AK-47 e eu consegui aqui ela de volta e agora eu vou fazer uma missão da história que é pra libertar o chuchu, rapaz O chuchu que é um puma, não tem nenhum carro muito bom aqui disponível, cadê? Eu tenho aqui o Dead Braggas aqui, o Dead Brad's aqui Dead Wish, vamos pegar o Dead Wish aqui E eu tô com o Boomer também, rapaz, o Boomer tá aqui comigo, tá, tá, ele aí Vou fazer essa missão com ele Pô, quem tá vindo ali Deixa eu marcar aqui então Que eu ia fazer uma... Ó, tem até duas coisas pra fazer, eu vou... Eu vou liberar aqui o... A senhora Mabel aqui Acho que é melhor eu marcar aquele outro... Não, ele marcou, né, marcou Beleza, então vamos pegar aqui, bora lá, Boomer Entra no carro aí Vamos lá, Boomer Será que ele não entra no carro? Sobe aí É, acho que ele não sobe Eu vou desligar o rádio aqui só por... Eu não sei nem como que desliga, deixa eu ver como que desliga isso aqui Não sei Bem, bora lá, bora lá O Boomer não quis subir As músicas do game são bem legais, mas o problema é que... Tome copyright, né Ah, e como que eu não tô conseguindo desligar, então vai assim, ó Quem aqui tá precisando de ajuda? Eita Opa, não, não, não Pera, 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 pera Aqui tá, todo mundo doidão aqui Deixa quieto Vamos seguir aqui Eu tô indo de carro agora pra mudar um pouquinho Não ficar só de helicóptero, né? Porque senão fica meio... Nossa, a galera aqui só sortando fumaça, rapaz A turma aqui é a do... A turma do capota, mas não braga Toma, toma aí, rapaz Aí Civil resgatado Deixa eu só dar uma descidinha aqui Tomara que esse carro... Está pra lá, está pra lá Quer ver que vai roubar meu carro? Não, não rouba meu carro, não Eita Pai do céu, o cara tá doidão Vamos ver aqui Beleza Vamos lá, então Continua a nossa... Nossa caminhada aqui Porque eu vou te falar A galera aqui é doida Ali no... Eu não sei se é vírgula ou é ponto Ali pra desligar o rádio Mas eu aperto aqui e não desliga Então eu tô prestando atenção no rádio aqui E não tô prestando atenção no jogo Ai, ai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, berg Não vou parar não Vou parar não Vamos manter o foco aqui Porque senão A missão não... Não rende, né? Olha os caminhados Reparar no meio do caminho Essa região aqui tá... Tá embaçada Embaçada em dois sentidos Embaçada com a fumaça E tá difícil também Liberte o posto da seita Já chamam ali uma... Uma coisa nova Ai, caraca, véi Bora, bora Acelera Ai Caraca Será que dá pra trocar de lugar? Aí Só que E aí Toma Morra Caraca, véi Ainda tá mil e poucos metros daqui lá Beleza Pelo menos essa vez eu não me ajeitei do carro, né? Tá o boomer aí atrás E eu passando maluco aqui Mas o que eu tava falando Ah... Eu percebi Que... Eu não sei se teve alguma atualização Mas... Ah, caramba Tô pela escada Pega ele, boomer Pega ele aí, boomer Passa por cima Aí, pronto Se viu resgatado Ai, caraca, véi Tô tomando dosada aqui Não sei da onde Bora Lascou Não quer nem ver Não quer nem ver Boomer, espero que você fique bem Você é doido O negócio tá treino Então tá... Não, eu vou... Enquanto eu tô andando com o carro mesmo Eu vou pegar... Aí... Pronto Morra Eu vou aproveitar Destruir essa... Santuária Quem tá atirando em mim? Caraca, véi De onde tá vindo o tiro Pronto Ah, era ali, ó Pronto Morra Morra Deixa eu só trocar de lugar aqui Não, eu vou descer do carro Vou descer rapidinho Antes de seguir Vamos destruir a... Esse Birinite aqui Olha aí O Boomer O Boomer é embaçado, hein Aí Vai pegar fogo Pronto É mais um Sanctuary Que foi pro Seco Maravilha Vamos aqui continuar então Nossa peregrinação Que faz todo sentido Num jogo Que fala sobre Fé E religião Eita Que barulho é isso Ah, caraca Eu não consigo Quer ver Quer ver que não É ilusão É ilusão Idiótica Não é não Olha Beleza Fala alguma coisa Dele De equipamentos Trancados no velho acampamento Perto do lago Não quero entrar em detalhes Mas consegui esconder a chave O que significa Que eles estão sem acesso Ao estoque deles Deve dar tempo suficiente Pra você ir lá e pegar Entendi Você está com a boca Cheia de coisa aí Você anda tomando As bênçãos Ali embaixo É muito mais Cuidado Não pode É muito mais É muito mais Onde é Estou tomando um tiro aqui que eu não sei nem de onde que é Fico parando para ajudar a galera Enfim, não resolveu nada Bem, bora lá, vamos continuar a nossa... Eita, como que eu subi no carro? Minha AK-47 dourada está fazendo esse trago na seita do pai Eita, vou passar por cima Rapaz, o cara está com um chifre mais ou menos grande ali Olha lá, vamos aqui Toma aí, que é assim que nós libera as áreas aqui Os mananci... Eita, não, é do zero, é do zero, é do zero É do zero, é do zero Caraca, não devia ter feito isso Eita, estou lembrando do Might no Sim Senhor que eu gravei com ele, cara Parece ele dirigindo Ei, saudade do Might Menino, não era porque era meu filho não, mas eu era um menino de ouro, viu? Um coração que... Que valia tudo Vamos lá, vamos lá, continuar aqui Estamos chegando aqui Ateliê de taxidermia, não sei das quantas Vamos ver se a gente ajuda a tiazinha aqui a liberar O Chuchu é um puma que, nas gameplays que eu vi, ele é muito legal, ele ajuda bastante Olá, uma mulher branca e mais velha solicitou ajuda Você vai simplesmente me ignorar? O que esse país se tornou? Esses bostas miseráveis entraram na minha casa querendo matar a Chuchu Agora ela saiu aí atrás de vingança Se eu conheço a Chuchu, ela foi engolir um desses hippies Ela deve estar passeando pelo acampamento próximo Aquilo fede a sovaco e carne processada Então aqueles otários do portão do Éden não podem estar longe Vá lá encontrar ela Não se esqueça de levar os lanchinhos dela Ela é que nem aquela vadiazinha da Durban lá da Marina Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela Agora vá pegar, minha gatinha Uma velha folgada, hein? Essa velha folgada, cara Mas eu vou lá, mas antes eu vou invadir tua casa aqui Vou ver o que que você tem Olha a revistinha Colete suas histórias em quadrinhos Olha aí Especificamente com o pai, Joseph Sid Nós erramos em vir aqui Não queríamos ofender As ações na igreja foram resultado de um só agente que... Que... Agiu de má fé Agiu de má fé Nem tá drogado, né? Esse agente menorou ordens diretas e... Agiu com egoísmo Ele será encontrado e sofrerá as devidas consequências Por favor, entendam que não há ameaças ao portão do Éden Chega de conversa, rapaz Chega de conversa Olha aqui, vamos ver o que que tem mais tempo por aqui na casa Vamos dar uma entrada aqui Rapaz, mas ele é muito ignorante para entrar na... nos locais, né? Taxidermistas São pessoas que pegam animais mortos e empalham Se é que vocês entendem, né? Que a mulher é uma taxidermista Ela não é taxista, não Não vai confundir com taxista Vamos roubando as coisas da casa dela aqui, né? Oi, Mabel Finalmente aconteceu O Nubel faleceu ontem à noite enquanto dormia Eu não consigo imaginar minha casa sem aquele bebezinho bobo e preguiçoso nela Se você se dispor, eu queria continuar com ele aqui Olha lá Posso mandar um tronco que mais gostava de escalar para você fazer uma luz Isso aqui que é empalhar Nossa, essa cabecinha aqui... Ah, é um coelho com... Sei lá Tá mais parecendo um coelho aquilo ali Aqui o que está falando A senhorita Mabel, blá, blá, blá Vocês dão uma olhada depois aí, dá uma pausa Ok Eu tenho que seguir ali Pegar as iscas, acho que para a ração dela, né? E aqui, tem alguma coisa interessante aqui dentro Aqui acho que é a casinha da Chuchu Agora que a Chuchu não ataque o... O Boomer, né? Olha, ele podia correr um pouquinho mais esse personagem aqui A Ubisoft está prometendo aí que o próximo update vai ser um update bem grande para o game Que vai melhorar bastante coisa aí com relação a esses bugzinhos que estão aparecendo Nossa, não precisa disso não Vamos aqui da Sniper porque... Olha aí, a Chuchu estava fazendo estraga aqui Olha aí, olha aí Tem um novo inimigo, os Pumas Essas feras abjetas Olha aí Esse cara falando difícil Não, peraí Temporada de caça Rapaz, a Chuchu fez estraga aqui Matou a gente Tem gente que não precisava Espera aí Espera aí Vamos aí Toma Ai Pega, Boomer Na roda de armas Pega o petisco Roda de armas Roda de armas Petiscos da Chuchu Ali Vem, cachorro Aí Vamos falando devagarzinho com ela Não Fica brava não Tá bom Come aí Fia E não ataca o Boomer Toma Mais um Mais um Mais dois Pronto Toma a caminha Caraca, velho Ah, tá Eu tenho que guiar ela pra lá Vem, cachorro Vem cá Aí Já meio que acho que não acaba o negócio aqui, né Vamos ver aqui Vamos Eita, Berg Eita Chuchu Volta pra cá, Chuchu Chuchu Espera aí Chuchu Vem cá Eita Nois Ah, tá doidona Pronto Vem, Chuchu Vem cá Pega a carninha Aí Você tá muito doidona Isso Caraca, velho Que negócio doido Vem, Chuchu Vamos lá, Chuchu A estradinha Vem cá Cadê a estradinha ali? Bora, Chuchu Toma a minha carninha aí Seguindo o caminho aqui De boa Aí Jogar bem lá na frente Ela tá vindo atrás Opa Volta, Chuchu Caraca, velho Não pode afastar muito Ai, caraca Vai forrar o bucho bonito Vem, Chuchu Aí Ali Vascule a propriedade Quero aquela pumba assassina morta A maluca tá escondida em algum lugar Tá vendo? Os caras tão mais difíceis agora Cachorro violento Cachorro violento Aí Deixa eu chamar ela pra cá Nossa, pra onde que ela foi? Ai, ai, ai Volta aqui, filha Ai, caraca, velho Que difícil O bichinho não acompanha, não Isso, vem Aí Aê Ufa Coloca a tiazinha aqui Sinceramente Achei que não te veria de novo Até a furgada, velho Que tivesse a cabeça Que tivesse a cabeça meio fraquinha Mas você mostrou que me enganei Oh, merda Por que você não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida Água e atenção para ela Nos últimos dias Pronto Pronto Já pode ir Até mais Mas a velha Afogada Prontinho Liberamos aí A chuchu Liberamos a chuchu Cadê? Esse avião vai vir aqui de novo? E o VL vai cair Agora Quem trilha o caminho Faz isso por escolha própria Quem é você para impedi-los? Esses peregrinos Buscam salvação Não interfira com eles de novo Ah, tá bom Vai pra lá Vai pra lá Bem Liberamos aqui a chuchu Vamos ver aqui então Ih, ó Quando você foi abençoado Quer dizer que foi ao contrário, né? Vocês sabem disso, né? Eu fui amaldiçoado aí E a galera está mais revoltada comigo agora Vamos pegar munição aqui Será que eu estou pegando munição de escopeta? Que eu nem uso Nunca usei escopeta no game Cara, eu tenho Eu tenho raiva de escopeta Nos games de FPS, cara O que tem escrito aqui? Que susto Olha aí, cara Os bichos aqui são todos Todos zureta Olha aí, chuchu Não é chuchu, não Esse aí não é um chuchu, não Ah, pra lá Bem, vamos ver pra onde nós vamos aqui então Ah, é Eu tinha que ir Vamos aqui, ó Fazer essa Liberar esse Pegar esse Esse ponto ali De extração de alguma coisa Vamos de carro aqui mesmo Eu vou Eu vou fazer uma trilha com o carro aqui agora, hein Quero nem saber Vamos ver se vai dar pra passar por aqui Tem que manter Nossa Ah, que isso? Carrega 4 4 não sobe Caraca, tá bom Então fica aí, vai Vamos ali Vamos caminhando mesmo Oi, caraca, velho Vou parar a queda daqui mesmo Só pra Não morrer, né? Que o wingsuit Acho que não ia dar muito certo, não Opa Tem uns carros aqui Olha aí Pronto Caraca, velho Aqui tá difícil de ir na Na boa Isso, vai embora Não quero matar, não Eu quero Deixa eu ver o que que tem aqui Sempre tem aqui Um Ó Tem sempre um esquadrão de cultistas Capturando lobos na caverna Noivante Não sei o que Então vamos fazer Esta aqui Pra finalizar este vídeo Dando aquela agradecida, né? Pra galera que está Acompanhando a série aí Assiduamente E os que de vez em quando Aparecem aí também Meu forte abraço aí A todos Com muito carinho Podia andar com arco e flecha, né? Uma pena Uma pena ter que fazer isso Mas tem que Dar uma limpeza na área, né? Mochila aqui, ó Tem algum caminho secreto aqui? Cadê? Tem uma tirolesa Ah, tem aqui, ó Pra subir de arpéu Vamos subir Com certeza Um dos melhores Apesar de De todos os bugs, cara Um dos melhores Far Cry que já lançaram Muito divertido Em comparação aos outros, né? Eu gosto Dessa pegada de humor E tal Que tem no game E acho bem interessante Vamos pular aqui na água Ah, tá Tudo bem, então Eu ia pular na água Mas se eu quis pular De paraquedade aí Agora Será que tem uma coisa Aqui dentro da água? Aquela olhadinha, né? E a água aqui é Zuretona É zuretona É pra deixar o cara Zuretão Tá vendo? Essas missões secundárias aqui Quase que parece missão Eu com certeza ouvi alguma coisa E eu joguei um negócio Nada a ver Caraca Aí Pronto Morrell Galerinha toda Morrell Aqui Eita Que barulho é esse? Ah, os lobitos Encontre o estoque Ai, cara Aí, eu libero O lobinho Vai embora Isso E forças inimigos Foram chamados Como assim? Não vai ter jeito Vou ter que acabar matando aqui Ah, tem Acho que um negócio De arpel aqui De novo, né? Aí Foi dificinho aqui O negócio, hein? Cheio de Zuregidum aqui Caraca, velho Como que os caras Colocaram o helicóptero Aqui dentro? O importante É que eu peguei aqui Dinheiro Coquetel Os molotovs O que é que eu apertei? O que ele deu? Olha aí Show Três pontos de vantagem Dá pra sair de helicóptero Daqui? Será que é isso? Não Não é possível Cara, que dá pra sair de helicóptero Aqui Será? Será que eu tento? Ah, eu vou tentar, cara Será que tá funcionando Esse helicóptero? Vamos ver É uma pena que eu não consigo Consigo ver direito aqui, né? Vamos subir, né? Vamos ver Olha aí, rapaz Como é que sai mesmo? Ó, estilo Estilo rempte aqui o negócio, hein? É isso aí, galera O vídeo já tá com quase 30 minutos aqui Conseguimos aqui finalizar Essa parte Liberamos a chuchu Eita Esse game tá bonito demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Até o próximo E paz E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto